Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. O número de transplantes realizados aqui no Amazonas ainda é baixo. Isso porque 41% das pessoas se recusam a fazer a doação dos órgãos. No ano passado, Tabata recebeu o diagnóstico de cirrose depois de anos lutando contra a hepatite D. A cura para a doença era até então impossível. O transplante do fígado. Foi muita dor, muita dor. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. Tinha dias que eu sangrava muito, acordava pela madrugada, a cama toda suja de sangue, que saía do meu nariz, às vezes do meu ouvido. Da internação até a cirurgia foram seis meses. Tabata era a única da fila de espera, apta a receber o fígado doado. O processo foi rápido, mas para a família muito doloroso. Abandonei trabalho, não queria me dar a minha conta, fui lá e pedi. E fiquei em casa cuidando dela, eu, meu cunhado, alguns amigos. A gente se ajudava, quando faltava financeiramente para comprar alimentação, que era tudo controlado já. A gente ia lá, juntava esse dinheiro e conseguia fazer as coisas que eram necessárias para ela. Atualmente, o Estado faz três tipos de transplante. De rim, fígado e córnea. Sendo de córnea o mais realizado. Ao todo, foram 1.357 procedimentos. Em seguida, vem rim, com 348 cirurgias e apenas seis de fígado. O número ainda é considerado baixo com relação aos outros estados do Brasil. Isso porque ainda há muito preconceito das famílias com relação à doação de órgãos. A recusa no Amazonas chega a 41%. A maior dificuldade ainda é o preconceito das famílias. Em casos de doador falecido, o transplante só pode ser feito com autorização de parentes. O que a gente precisa mesmo ainda é aumentar os nossos números de doações. A gente precisa ter mais doadores, a gente precisa que as pessoas, que as famílias saibam como ser doador, que as pessoas conversem em casa, discutem esse assunto e informem. Quem quer ser doador tem que informar a família. No Estado, cerca de 400 pacientes aguardam por um transplante. As demandas são acompanhadas por uma central que funciona 24 horas por dia no Hospital Adriano Jorge. Essas notificações são feitas para a gente e daqui a gente regula todo o processo, da doação até o transplante. É, mas ainda existem aqueles que, em meio à dor, escolhem fazer o bem. Como a Adriana, que perdeu o irmão e optou por doar as córneas dele. Uma forma de mantê-lo vivo em outra vida que precisa. As pessoas que receberam, elas estão andando por aí, elas estão vivendo. A família delas estão felizes, elas estão felizes. Apesar de casos como o da Adriana, a região norte ainda tem muitos desafios pela frente para conseguir alcançar os números positivos de outras regiões brasileiras. De acordo com a Suzã, no Amazonas, 100 pessoas estão na fila para fazer o transplante de coração. Mas, para o procedimento ser realizado, é preciso de uma autorização do Ministério da Saúde. É que a região norte ainda enfrenta dificuldades para realizar esse tipo de cirurgia. Visto que nós temos uma logística muito especial, temos carência de equipes especializadas, então, como nós vamos referenciar entre nós da região? E aí se espera que ou Manaus ou Belém sejam esse ponto de referência. Por isso, a informação ainda é o melhor caminho para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. E na tarde de ontem, três homens armados levaram quase um milhão de reais de uma agência bancária durante um assalto em Novo Aripuanã. Segundo a polícia, funcionários do banco e clientes foram mantidos reféns. A ação dos bandidos durou quase uma hora. Logo em seguida, os criminosos fugiram. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar nas investigações. E olha só isso, o Amazonense tem um acervo de placas de carros de vários países do mundo. A coleção tem mais de 20 anos de história. O acervo está espalhado nas paredes da casa de seu Sabá, de 67 anos. Ele coleciona placas originais de carros que traz de viagens pelo mundo afora. Tudo começou no ano de 96, em Atlanta. Quando eu cheguei no Centennial Park, eu resolvi descer para o Alabama. Eu saí com minha filha, ainda era bebê, para ir para o Alabama. Vamos para o Alabama. E quando eu ia sair do Centennial Park, nós ouvimos uma explosão. Eles explodiram a bomba para matar o Bill Clinton. E o que era, na época, presidente dos Estados Unidos, em 96. E o Bill Clinton, ele atrasou, chegou depois da explosão da bomba. Eu estava lá. Então eu achei interessante guardar esse momento. Aí eu comprei uma placa. Hoje, são 50 placas que somam mais de 20 anos de histórias. A maioria, vividas ao lado da esposa e da filha, em mais de 10 países. É, mas é aqui dentro da casa do seu Sabá que estão as verdadeiras raridades. Essa aqui, por exemplo, Aber Road Street, a famosa rua em que os Beatles atravessaram. Rota 66, feita por ele e a esposa nos anos 90. E aquela que é a mais especial de todas e veio de longe. Egito. Para ele, riqueza é ter todas essas lembranças para contar. As pessoas nos têm como a família de viajantes. Porque nunca se sabe quando a gente está aqui ou quando está ali. Porque se aparecer uma viagem, nós já estamos indo. Nessa família de viajantes, a meta é acumular cada vez mais carimbos no passaporte. O próximo destino é Flórida. E a nova placa deve vir de Melbourne. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Pela manhã, a programação dos festejos da Santa começou cedo. Os detalhes com Marquilze Pereira. Pois é, isso mesmo. A programação em homenagens à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, começou bem cedo. Às cinco da manhã teve uma carreata, depois teve um café partilhado que reuniu os moradores aqui do bairro de Aparecida. E a primeira missa foi realizada às oito horas da manhã. A igreja ficou lotada. Muita gente veio fazer agradecimentos e também promessas. Alguns fiéis ficaram diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida durante toda a celebração. Ao meio-dia, um terço mariano vai ser rezado aqui no santuário. Às cinco da tarde tem a tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida. E às dezoito horas o padre celebra uma missa campal aqui na frente. A expectativa é de um grande público porque encerra a programação desse feriado de 12 de outubro. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquilze. E o Papa Francisco nomeou o mais novo Bispo Auxiliar de Manaus, o Monsenhor Edmilson Tadeu. Ele pertence à Congregação Salesiano de Dom Bosco e atualmente é diretor da obra social Paulo VI em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dom Tadeu tem 20 anos de sacerdócio. As datas de sua ordenação e posse ainda serão definidas. E o jiu-jitsu tem mudado a vida de um jovem de 21 anos. Foi depois de um acidente que ele descobriu o poder do esporte na vida de uma pessoa. Esse é Flávio Leonardo Neves Ferreira, hoje com 21 anos de idade. Levava uma vida normal. Até que no dia 29 de junho de 2015, tudo mudou. Ele estava saindo do trabalho e voltando para casa em sua moto. Sofreu um acidente grave. Escapou da morte, mas teve que amputar a perna esquerda. A rua não tinha sinalização nenhuma, entendeu? E no momento que eu entrei na curva, veio um carro de lá também. Eu deviai do primeiro carro, mas do segundo não deu. Aí eu tive um impacto e aconteceu tudo. A família foi a base de apoio para ele. Dediquei a minha vida a eles. Então eu acho que o apoio da família em qualquer momento difícil da vida da gente é muito importante. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Ele estava meio que acordado e aí os médicos vieram empurrando a maca e ele veio sem a perna. Depois do acontecido, ele ficou triste, viveu momentos difíceis, mas teve que se adaptar e dar a volta por cima. Hoje a deficiência não empata em nada. Tudo que eu fazia com as duas pernas normais, assim, vamos dizer, hoje eu faço tudo dobrado. Tipo, não consigo assim, não deixo ninguém vir dizer, tu consegue? Antes do acidente, ele já treinava jiu-jitsu. Já tinha até vencido campeonatos estaduais. Depois do acidente, voltou com força total. Mas o auge dele como atleta, agora para-atleta, só aconteceu no mês passado em Santo André, São Paulo. Quando se consagrou campeão brasileiro de para-jiu-jitsu e ainda ficou em terceiro lugar na categoria absoluta. O Flávio treina todos os dias aqui nesta academia na zona oeste da capital. Para o atleta, o jiu-jitsu abriu as portas para uma nova vida. Nova vida essa que conta com a parceria de seu treinador, que também no início teve que se adaptar. No começo, para mim, foi uma experiência incrível, entendeu? Porque eu nunca tinha trabalhado com ninguém assim, com nenhuma deficiência. E depois fui aperfeiçoando, fui pesquisando para como eu trabalhar, entendeu? Com ele. Para este outro atleta, o Flávio é motivação. Eu olhei esse nosso diferente, né? Mas quando colocaram para rolar, a primeira rola dele, assim, eu me senti... Não, não tem diferença, né? É uma coisa diferente, é só adaptar. E ele já se prepara para um campeonato mundial que acontece no fim deste ano. O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz. Pois o resultado, como esse do Flávio, é imediato e as transformações são surpreendentes. Para todos os jovens que estão nessa mesma situação ou em outras, para não desistir. Que só é treinar, treinar que dá certo. Eu moro dá certo. A minha chegou. E tem mais. Um exemplo de superação, né? São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho